Alexandre XRA300 Agora a Diverse 650 Tourer Eu quero agradecer a oficina da Tokyo Kawasaki Por ter completado o nível do reservatório de arrefecimento Valeu galera Também quero falar sobre o suporte aqui que eu comprei Não esse, mas o que encaixa aqui Eu comprei na feira, no mercado Baratinho, 15 conto Quero dizer que não presta, né? Esse suporte baratinho não presta Quebrou E tive a sorte que Ele quebrou, o celular não estava nele Senão o celular tinha caído A parte que ele quebrou foi naquele prolongamento Que ele tem a abraçadeira Aí tem um prolongamento E tem um conector para encaixar A peça que segura o celular Foi nesse prolongamento que quebrou No dia Eu tinha ido para De Camaragipe para João Pessoa Aí já coloquei o suporte aí Caso precisasse, né? De navegação Mas eu não precisei Aí não coloquei o celular O celular ficou no bolso Aí Fui e voltei com Com Suporte GPS aqui Aí quando já estava perto de casa Voltando Aí ele Caiu É uma porqueria E olha que ele não levou nenhuma pancada Nada Só a vibração da moto mesmo Agora também há de convir que essa moto aqui Ela vibra mais É devido a suspensão ser mais firme Do que por exemplo Uma XRE ou uma Tenere Eu não vou nem comparar com O suporte que o Meu amigo J Fab usa na Tenere Porque a Tenere tem uma suspensão mais macia na frente, né? Comparado com essa moto aqui Eu tô até pensando em tirar esse suporte aqui Porque ele vibra Com a Com a Vibração da moto E fica fazendo um barulho aí Barulho Trac trac Quando Passa numa buraqueira Ou num sonorizador Porque ele é um peso a mais, né? Pra essa estrutura aqui Não foi projetado pra Junto com a moto Mas por outro lado Tem aquele lado que Que quer que ele fique aí no lugar E quando precisar de um De uma navegação, né? Vai mandar um salve aí pra... Laranja mecânica Meu amigo Pedro Meu amigo Pedro Ele é um... Degustador de sushi Hehehehe Ele mora por aqui na região do Recife Se for pra um rodízio de sushi Pode convidar meu amigo aí, o Pedro Que ele... Que ele tá dentro Hehehehe Um grande abraço, Pedro Da um salve também pro Luiz Carlos Do canal Alien Motos Que ele tá aí com a F800R Que ele tá aí com a F800R Luiz Carlos gosta das motos naked Gosta de andar junto com as esportivas Aí manda aquele abraço também pro pessoal do motogrupo Road Racer Galera, gente fina Um abraço também pro meu amigo Queiroz Do canal Queiroz ES Ele agora tá com drone Fazendo altas imagens aéreas aí E não entendo porque ele não coloca essas imagens no canal Queiroz Acorda aí Joga as imagens do drone no canal Hehehehe Pra galerinha do meu canal assistir Pra galerinha do meu canal assistir Vou dar um abraço pro Marcelo O canal Marcelo MF1000 Lá na Bahia Salvador Ele tem uma... Uma CB1000 Show de bola Marcelo Marcelo e sua voz de ouro Ele é professor Mas poderia ser também locutor de rádio FM Hehehehe Fica a dica aí E quem tá afim de comprar uma Royal Enfield Classic 500 Assista o canal do Marcos Canal M Souza 081 Então Lá você tira todas as suas dúvidas E mais um pouquinho Sobre a Classic 500 Do Marcos A Royal Enfield Vamos dar um abraço também pro Ramon da Hornet Ele é de Vitória De Santo Antão Gente fina Hoje o sol apareceu viu Ontem foi chuva o dia todo E vamos para o nosso corredor Do dia a dia Hahahaha Hahahaha Sim galera Nós completamos aí os 3 mil inscritos Muito obrigado a todos vocês E quem não for inscrito E quem não for inscrito Custa nada aí Clicar no botão de escrever E se quiser ficar Ficar sabendo dos últimos vídeos publicados Ative as notificações É um sininho Que tem disponível Eita carro chato viu Nesse mês de Julho Eu observando lá Os gráficos né Do Do Youtube Teve um acréscimo Muito bom 43% nas visualizações Do vídeo Até também Aumento no tempo De cada vídeo né O pessoal assiste Acredito que seja a época de férias aí Aí teve esse aumento né O chato vai ser quando terminar as férias né Que vai ter um decréscimo Hahahaha Mas Desse pessoal que Que chegou nas férias Acredito que uma parte Continue Estou ficando aí Vou ficando por aqui Aquele abraço Tchau 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 Tchau